Queridos amigos, temos aqui dois sabores diferentes de Coca-Cola, que não vendem no Brasil, infelizmente, deixa eu tirar o copo aqui para vocês verem melhor, Vanilla e Cherry Coke. Cherry Coke chegou a ser vendido um tempo, não fez sucesso e tal, é aquela velha história que já falei várias vezes, do mercado cartelizado que a gente tem aqui, acaba que não tem muita concorrência, não compensa você inovar, você fazer produtos novos, você vê aqui o mercado asiático, todas essas coisas diferentes tem tudo na Ásia, refrigerante exótico, Kit Kat e tal, porque lá o mercado é muito competitivo, é muita gente concorrendo, muitas empresas, então o cara tem que inovar constantemente. Aqui no Brasil, nosso velho e querido Brasil, também conhecido como o Esfíncter do Mundo, eles vão ter essa necessidade ruim para a gente, porque não temos acesso a produtos diferentes. Isso aqui é o seguinte, eu já tomei esse da Cherry Coke, uma Coca-Cola com, se você chupar uma bala de cereja, um house, uma coisa assim, fica igualzinho, cara. Mas eu guardei para tomar aqui com vocês, esse daqui, Vanilla, quase todo mundo, a palavra baunilha é Vanilla, ela vem da palavra espanhola Vanilla, que vem de Vaina, a origem básica é Vagina, a palavra latina que originou tudo isso é Vagina, só no Brasa, que infelizmente é baunilha, o Brasa é em língua portuguesa, né, por algum motivo puritano. Meu tio Vavá sempre falava, cara, se vocês cheirassem realmente a baunilha, seria difícil existir viados no mundo, hein. E é verdade, porque é um cheiro tão gostoso, né. A cor, cara, é igualzinho a cor de Coca-Cola, não tem diferença nenhuma. Vamos provar aqui. Cara, pavorosamente ruim. É como se você pega uma Coca-Cola e coloca uma colher de essência de baunilha, tá, sacou? Horrível. Não gostei, não tem nada a ver. Talvez, pra fazer drinks aí, pode ser que melhore, né. Em vez de tomar ela como refrigerante, às vezes uma refrigerante meio sem gás. Não gostei, não. Vamos comer também um biscoito, bom e velho biscoito, presuntinho, piraquê. Segundo Paulistas, bolacha. Eu acho incrível, cara, que tá escrito na embalagem do bagulho, velho. Biscoito. Piraquê é a, é a, é a... Como é que é, é o... Salgadinho do lanche da galera, né. Infância dos anos 80, aí. All over again. Gosto bastante, cara. Eu acho que ela é melhor com aperitivo, pra tomar cerveja e tal, Do que, propriamente, pra levar em lanche de recreio. Muito, muito gostoso esse piraquê. O único problema é que ele é pequeno. Então, você tem que ficar pegando um punhado de uma vez, Pra poder... Pôr na boca e sentir o sabor. De forma... Pungente, digamos assim. Abraços. Bras. Bof. Bof. Bof.